Senhoras e senhores, estou em Maracaípe, galera. Hoje eu vou apresentar pra vocês uma pousada bem legal aqui em Maracaípe, certo? Dona Maraca, galera. Vou lá mostrar pra vocês logo na entradinha, mostrar a área da piscina, café da manhã e por último eu mostro o quarto pra vocês, tá bom? Vamos lá, colocou o vídeo, gente. Let's go! Vamos lá, gente, mostrar pra vocês aqui a pousada Dona Maraca em Maracaípe, certo? Logo de começo eu vou mostrar o Instagram dela aqui, gente, ó, pousada Dona Maraca, aqui tá o contato deles aí, ó, gente, contato, sei lá, tá bom, fala que vem pelo canal TubeVlog, mostrar aqui, galera, ó, olha só, tem essa aqui, essa área aqui, ali já é os banheiros, né, na ducha, homem ali, mulher ali, ó, certo? E a ducha ali no meio, tranquilo, olha que área bacana aqui, gente, ó, olha essa piscina, show de bola, viu? Pousada Dona Maraca aqui em Porto, em Porto de Galinha, nessa Maracaípe, maravilhoso, gente, olha isso, descanso aqui, show de bola, aqui tá a piscina da pousada, essa pousada é novinha, galera, muito nova essa pousada aqui, olha que ambiente gostoso, Olha que lugar maravilhoso, gente, aqui em Maraca, Maracaípe é top, né, gente, Maracaípe tem o pontado do Maracaípe, né, que é o pôr do sol maravilhoso, lá tem o pôr do sol maravilhoso, então, é um lugar maravilhoso pra quem quer se hospedar a Maracaípe. Vamos lá mostrar aqui, ó, a área do café da manhã, certo? Olha que bacana, bacana, muito bom, gente, tudo bem? Vou mostrar aqui pra vocês aqui, ó, Aqui é a área do café da manhã, tá? Vou mostrar a cozinha, vou mostrar, mas vou mostrar essa parte aqui, muito bom, vou passar a voce, olha só, gente, que top! Espelhão, tô meio inveja ali Olha só, gente, que top! Dona Maraca, tá, gente? Não dá conta do Dona Maraca, vou deixar o Instagram aqui da pousada e o contato, como deixaram logo no começo, né, gente? Leite, café... Top, gente! Só lembrando que aqui é a área do café da manhã, ó, tá? Ali tá a recepção, que nem mostrei pra vocês, logo na entrada, né? Recepção ali Aí tem esse sofazinho aqui, é maravilhoso Muito bom Tudo climatizado aqui, a gente, ó Tudo climatizado, show de bola, gente Certo? Como falei pra vocês aqui, ó É... recepção, né? Da pousada Tudo bem organizado, tudo bem limpinho, galera Então, vale muito a pena vocês se hospedar por aqui, tá, gente? Seja muito bem-vindo A Dona Maracaípe Show de bola! E aí E aí E aí Se inscreva no canal Gente, eu vou mostrar o quarto para vocês, tá bom? Por aqui, galera Vou mostrar para vocês como é que é o quarto Para vocês que tem um pouco de noção aí Certo? Escadinha aqui Só lembrando essa pousada aqui que Maracaíbe, gente Para quem quer se hospedar por aqui Muita gente quer ficar nessa praia Maracaíbe Então, essa pousada é ideal para vocês Super indico para vocês Se você está bom, quando vem a Porto de Galinhas Venha para Maracaíbe Se hospede na Dona Maraca aqui, gente Vou mostrar o quarto para vocês aqui Da pousada, certo? E antes de mostrar o quarto, gente Vou mostrar essa área aqui, ó Bem bacaninha Para vocês ficarem aqui, gente Ó, que legal Essa sacadinha aqui, ó Olha isso Show de bola, viu? Tem essa aqui, essa mesinha Escadeirinha Maravilhoso Embaixo fica a piscina, galera Certo? Maravilha, gente Então, Dona Maraca Pousada Dona Maraca Maracaíbe para vocês, tá bom? Que você hospedar por aqui Vou lá mostrar o quarto para vocês Vou mostrar o cinco para vocês Olha que legal, gente Tudo limpinho Maravilhoso Olha aí, gente, ó Olha esse quarto, galera Olha que bacana, galera Nossa cama de solteiro Monte casal Decoradinha Que lindo É uma família toda, hein? Maravilhoso Tem essa janela aqui Show de bola Os quadros aqui, ó TV Certo? Olha esse banheiro, galera Olha esse banheiro aqui, gente Que lindo Olha que top, galera É bem grande, viu? Olha aí, ó Bem grande mesmo Banheiro aqui, gostei, viu? Show de bola Aqui tá o banheiro E aqui tá, gente, ó Frigobar aqui Certo? Aqui tem a hora de você colocar Se pertence, né? Sua roupa ali, ó Tem um espelhão aqui Corpo todo Espera aí E o corpo todo E é isso, galera Olha que legal Com a gostei do quarto Tá super indico pra vocês Aqui quando vinha A Maracaípe Fala aqui pelo canal, tá bom? Eu sou pedaio por aqui Quarto tudo limpinho, gente Posada novinha Aqui em Maracaípe Nome da pousada Dona Maraca, gente Dona Maraca, tá bom? Vou deixar o contato Da Dona Maraca aqui pra vocês Na descrição Certo? Vou deixar o WhatsApp deles também Você sente contato com eles aí, tá bom? E vinha se hospedar aqui em Maracaípe Maravilhoso, tá? Local maravilhoso Muito bom Olha, tem a ali, ó Show, viu? Show de bola, gente Pousada Dona Maraca Aqui em Maracaípe Certo, gente? Certo, gente Então é isso, gente Esse foi o vídeo da pousada Dona Maraca em Maracaípe Tá certo, gente? Se você gostou, né? Fala com eles aí Já Vem se contato aí com a pousada Certo? Vou mostrar mais uma vez aqui, ó O contato deles pra vocês aí Tira um print aí Certo? Instagram da pousada Pousada Dona Maraca Beleza, galera? Muito obrigado a você que ficou no vídeo Seja muito bem-vindo A Dona Maraca Valeu, gente! Fui! Tchau! 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 Legenda Adriana Zanotto